. . . . . . . . Não é, você não fez o trabalho. Você não faz o fogo, não é que alguém está fazendo a palavra? Ele não faz isso. Não faz isso. A gente vai ficar com Deus. Eu fiz o dinheiro. O que é que você faz? Como você está? Dore, dore. Você faz o seu garoto? Eu não sei. O prefê bom foi, como você parece? Eu sou prefeita, você consegue? Isso aí porque você não sabe o que ninguém está vendo. Está aqui com a preface. Mas não não é me reproduzir, não é? Só que você não devia deixar ver como o velho. ... ... ... ... Você não é séria? Se você está brincando de um burro quando você está brincando. Você não é um burro de me aborre isso. Você não vai se divertir. Você tem que dar o seu burro de risco? Você não vai ter que me dar o burro de risco. Você não vai fazer o burro de risco. Você não é séria? Sim, eu não vou falar com o burro de risco. Você não vai me dar o burro. Sim, Jeff... O que você está comendo? Eu vou te dar uma olhada por que o professor nunca me apreciasse. Por favor! Você é uma pessoa que me falta? Eu diria que toma a minha força. Eu te mostrei que você gosta. Eu tenho um problema para cá. Hoje eu vou te dar um problema. Eu dou um problema de mim. Eu não vou te dar as bocas. Eu só estou me dando a minha Изão, 90 dias a gente que não apanharia a mais Kusumar Mureka Jipi